Meu nome é Luiz Félix, eu sou atleta de Cotia, eu represento a categoria meio-média, eu estou aqui para competir com a minha equipe e tudo. Essa competição eu acho muito interessante, porque antigamente só tinha uma chance de você ir para o Jebs, que era o poli-estudantil, que é uma competição muito cheia. Agora é dividido em várias etapas que vai para uma final estadual, que eu acho que é mais democrática. Legenda por Félix